Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Bom vídeo! Que são as veganas. Eu tinha muita azia. Eu ainda tenho um pouco, mas eu tinha muita azia. E eu crucificava o café, porque eu era apaixonado pelo café. E aí conversando com um amigo meu, não sei se vocês conhecem o doutor Rafael Kinnak, que é médico. Amigo meu. O Kinnak chegou para mim e falou assim, ele é um cara assim, ele detesta glúten, detesta. E ele falou, Renato, eu já li muito sobre o glúten. Ele é um cara muito técnico, igual vocês, de ler artigo. Ele falou assim, reduz. Ele falou assim, não estou falando para você cortar. Reduz as suas fontes de glúten. Porque eu era um cara que comia pão integral, macarrão, comia tudo. Aí eu deixei como minha fonte de glúten, só aveia. Reduziu demais a minha azia. Aí a Ângela, Ângela Borges, mesmo problema. Falei, Ângela, reduz o glúten. Ela reduziu o glúten e ela parou até de tomar medicamentos para o estômago. Vocês acreditam que o glúten é uma proteína inflamatória? E que, tirando o celíaco, óbvio, ela é uma proteína chata? Na questão de digestão, é uma proteína chata? Ou, coincidentemente, isso foi uma individualidade biológica minha e da Ângela? Então, existe, além da doença celíaca, existe o que a gente chama de intolerância ao glúten não celíaca. De pessoas que podem ter alguma intolerância ao glúten e apresentam alguns sintomas semelhantes à doença celíaca, mas não tem a doença autoimune, né? Ou seja, o intestino, ele não vai ter aquela liberação de citocinas inflamatórias, enfim. Toda aquela reação, né? É, porque, assim, o nosso intestino, ele até vê o glúten, justamente pela digestibilidade, enfim, como se diz, como se fosse um invasor inimigo, né? Só que ele dá conta disso, no geral. Mas ele vê. Ele vê, mas ele dá conta. Então, isso que quem fala são especialistas em doenças celíacas. O corpo, ele dá conta. Pode ser que nessas situações aí, pela quantidade, excesso... É, porque a gente come muito, né? Tem isso também, né? Quando eu vou comer pão, eu como doce, Fatinha. Mas, é, mas, de forma geral, não existe, assim, uma base científica sólida pra recomendar tirado de glúten nas pessoas saudáveis, né? Tá, legal. Isso é bom, importante saber. O que a gente percebe, por exemplo, a esposa, a Du, ela realmente tem esse problema de fermentação. Ela não é celíaca, mas como o Du falou, ela tem pequenas reações ao alimento. Então... Quem? A Drusila, minha esposa. A Dru? É. Do que outros alimentos que tenham trigo, mas não são a mesma preparação. Como, por exemplo, a aveia. Isso. A aveia, na verdade, ela é... Não que ela seja fonte de glúten, ela tem uma contaminação. Ah, é? É pequena quantidade. É pequena quantidade de glúten na aveia? Mas pelo local que ela é beneficiada, por ter outros cereais junto, ela tem essa agregação do glúten. Então é glúten por arraste, a gente usa assim na indústria, né? É porque usa o mesmo equipamento e o glúten gruda tão fácil assim. É o silo, né? Você tem o silo, você tem ali o armazenamento. Então aí você tem o celíaco que compra aveia que é beneficiada só no galpão da aveia. Aí ela não tem glúten. Entendi. Mas aqui no Brasil você vai ter que procurar muito bem esse tipo de alimento. É para a população mais específica mesmo. E existem intolerâncias a carboidratos específicos, né? Que se chama intolerância a foodmaps. Carboidratos como frutose, lactose, frutoligosacarídeos. E aí a pessoa tem várias limitações na dieta em relação ao consumo de vegetais, às vezes, de algumas frutas, de pão, de alimentos que tenham glúten também. Vocês recomendam algum tipo de exame que as pessoas poderiam fazer para mapear essa intolerância, essa alergia? Ou isso é uma coisa mais sensorial? O cara tira e põe alguns alimentos até chegar numa conclusão? Em trabalho científico não é muito bem visto os exames com imunoglobulina. O cara tem a sensibilidade ali no exame, mas isso no desfecho clínico não é real. Os médicos adoram esses exames, né? É. Enfim, cada um trabalha de uma forma diferenciada, mas o nutre ele vai por exclusão, né? Por exemplo, o foodmap que o Dudu falou, tem gente que não pode, por exemplo, mascar um chiclete. O que tem a ver o chiclete com o foodmap? Tem um tal de xilitol ali, que é um adoçante que fermenta nas pessoas, causa gases. Pô, a mãe da madrasta da Tati, eu tenho dificuldade de chamar Cacá de sogra, porque a Cacá tem 48 anos, entendeu? Esquisito é uma pessoa que tem 48 anos de sogra, né? Mas ela é minha sogra. A mãe dela passava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, até ela descobrir. Ela tem uma alergia severa a um corante chamado amarelo tartrazina. Essa é clássica. E ela passava muito mal. Pronto, ela descobriu, cara. Tudo que é alimento industrializado, ela olha. Se não tiver o corante, acabou. Eu tenho um problema com o foodmap com cebola. Cebola? Cebola. Cozida ou crua? É pior, crua. Só que quando, tipo, a família italiana, é refoga alho e cebola, né? Normal. Quando eu comia na casa da minha mãe, nossa, tipo, fermentava demais, muitos gases. Aí em casa a gente não faz nada com cebola. Caraca, eu pensei que os gases eram... Aí em casa a Drusilla reclamava. Aí ela reclamava. Quando eu vou na casa do meu pai, ela já sabe. Bixi, agora vai começar. Voltou. Tirou a cebola, já era. Já era. Olha que interessante, cara. Muito paciente sente isso também. Depende muito... Esse foodmap é muito individual, cara. Brócolis, feijão... Aí você tem que fazer por exclusão. Por exclusão. Nesse caso, né? Mas pra doença celíaca tem exame específico. Aí tem exame específico. É, não. E assim, o celíaco, gente, na boa... Eu tenho paciente celíaco, principalmente na França, que eu atendi ele. O cara sonha em comer um pão, mas ele não pode. É igual o diabético, né? Ele paga... É mais... É pior, velho. É pior, velho. Porque o diabético, você pode controlar ali o carboidrato, o tipo de carboidrato, né? Fazer um controle, mas o celíaco, ele simplesmente não tem opção, né? Tiago Leifert é celíaco. Celíaco mesmo. Reação imune, né, cara? Tiago Leifert é celíaco de não poder colocar um pouquinho de glúten, que a reação é severa. Sim. Não, com lactose é a mesma coisa pra muitas pessoas. Então, tem a certa, tipo, é uma intensidade pra cada pessoa, né? É isso que é o nutre, tem que ter a sensibilidade no consultório e saber qual local... Doenças inflamatórias intestinais são complicadas. É triste, atender paciente com doença de Crohn. É complicado. Ah, é muita limitação, né? Muita limitação. Muita limitação.